O preço do ovo está de um jeito que tem gente que pensa em montar um galinheiro no fundo de casa. Até acho que está mais vantajoso a gente comprar três galinhas e ter uma produção própria em casa, porque não está compensando. A panificadora do Silvio produz diariamente milhares de pães, roscas e salgados. E a produção desses produtos tem ficado cada vez mais cara devido ao aumento dos últimos meses. Nesses últimos seis meses, seis a oito meses, teve uma alta muito grande, na faixa de uns 70%. Então acaba que impactou bem no custo da nossa produção. E acaba que a gente fica um pouco, não consegue repassar todo esse custo para os nossos clientes, acaba a gente que vai ficando apertado na nossa margem de lucro. E acaba que a gente fica sendo sacrificado nessa situação. Mas se o preço continuar aumentando, como é que fica? É tentar se programar e para quando chegar a data que há um aumento natural do preço, ele não tenha uma surpresa. De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o ovo teve um aumento de 20% nos últimos meses. Para se ter uma ideia, uma cartela com 30 ovos era encontrada, em média, a R$ 12,99. Só que hoje ela ultrapassa os R$ 19,00. E isso também impacta todos os produtos e derivados que vão o ovo em sua composição. Para quem compra um pãozinho diariamente para comer com o ovo, o preço pesa no bolso. Mas a pesquisa de ofertas ajuda a economizar. A maioria das vezes eu só compro na promoção. Então, eu saio à procura da promoção e aqui no meu setor tem muitas promoções. O economista explica que os alimentos, em especial os ovos, tiveram esse aumento por conta da inflação. Quando nós falamos em alimentos, a inflação foi um dos principais fatores que prejudicaram. Tanto os produtores como os consumidores. Então, ainda que já é não tão suficiente para todas as despesas, ela se tornou ainda menor nesse período. E para quem trabalha no ramo da panificação, o jeito é ficar de olho na variação. Já que houve um aumento de 70% do preço da caixa com 360 ovos. Nós compramos os ovos, a gente tem um comprador que compra para toda a rede. Aí, com isso, a gente consegue um volume bom, como é para todo mundo. E aí, a gente consegue um preço melhor.